Eu vou e não volto, nem mesmo que eu tenha que morrer de saudade Pare com isso, não tem cabimento, você me segue É chato demais, na frente de amigos você aproximar Com cara de anjo, perguntando pra mim Você vai demorar Sua atitude se torna tão feia pra você e pra mim Provoca sorrisos, você dá na cara, não sabe fingir Ontem foi engraçado, você aproximou, com ternura pediu Me leva pra casa, você vinha de lá, todo mundo viu Eu amo e odeio, quase ao mesmo tempo, a mesma pessoa Amor veja bem, como é que eu posso continuar assim Você me faz falta, sem você comigo não dá pra viver Sua atitude se torna tão feia pra você e pra mim Provoca sorrisos, você dá na cara, não sabe fingir Ontem foi engraçado, você aproximou, com ternura pediu Me leva pra casa, você vinha de lá, todo mundo viu